Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil. Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Peligobox feito aí do zero. Dessa vez é pro nosso amigo Ronei, e esse projeto é o número 681, galera. O Ronei, ele queria uma caixa aí que desse um grave bom aí pro alto-falante dele, né? O alto-falante que ele vai utilizar aqui, galera, eu já vou mostrar pra vocês. É um alto-falante bem antigo, tá? Ele é tão antigo que é da minha época, pra vocês terem uma ideia. Eu tenho 41 anos, e eu fiz muitas caixas aí pra esses alto-falantes, tá? Então é esse aqui, ó. WPU, né? Celeno Pro, ou seja, linha profissional, WPU 1507. Então por que ele é antigo, galera? Presta atenção aqui, ó. Olha o X-Max desse alto-falante aqui, ó. Onde eu tô com o mouse. Isso é o excursionamento do cone, né? O deslocamento máximo do cone. 4,3 milímetros. Hoje em dia os alto-falantes estão todos com 9, 10, 11, 12, 13, 20 milímetros de excursionamento do cone. Isso quer dizer que eles têm uma extrema qualidade em baixa frequência, tá? Então esse alto-falante tem essas limitações, tá? E todos os WPU, quando os clientes vêm conversar comigo, eu aviso pro meu cliente, ó. Pode dar ruim, tá? Pode ser que bata final do curso, tá? Então eu sempre tomo esse cuidado e aviso aí pro meu cliente, tá ok? E o Ronei prestou bem atenção em tudo que eu falei, concordou e continuou com o projeto. Então ele tem um projeto aí de uma caixa gigante, vocês estão vendo aqui uma caixa grande, enorme, né? É pra um alto-falante de 15, tá? Ela tem quase o mesmo tamanho de uma caixa aí pra um alto-falante de 18. Se vocês pegarem os manuais da Selene, os antigos, vocês vão ver que são caixas grandes, tá? Pra tocar. Então essa é a característica dos alto-falantes mais antigos e alguns hoje em dia ainda continuam com essa característica, tá? Por exemplo, o Oversonde é um alto-falante que precisa caixa bem grande, tá? Essa é a característica dele, ok? Então a gente fez aí um projeto do zero, né? Uma T15, tá galera? É um alto-falante de 15, da Selene, o WPU 1507, tá bom galera? Então só pra deixar claro que todos os WPU, quando o pessoal vem falar comigo, eu aviso pro cliente. Pode ser que dê ruim, tá? O alto-falante é antigo. Significa que ele já foi bom lá no passado, já foi ótimo. Aí as coisas evoluíram, né? Tá ok? Então só pra vocês entenderem isso aí. Beleza? Vamos seguir o baile então. Antes, Rony, de fazer a montagem da tua caixa, deixa eu só dar um recado aí pra galera que entra em contato com a gente no WhatsApp. Pessoal, a gente tem instalado aí no nosso WhatsApp um chatbot. O que é isso? É um robô, né? De atendimento automatizado. Então, quando vocês vierem conversar comigo, a primeira mensagem que vocês vão receber é essa foto, essa imagem, tá? Essa imagem tá pedindo o seguinte, ó. Pra não mandar áudios agora no começo. Lá no final, depois, tudo certo. Fotos também não. Não no começo. Deixa tudo pro final. Agora a gente pede pra vocês só visualizarem as imagens. ouvirem os áudios aí com calma, na velocidade 1, prestar atenção. Lê os PDFs que a gente manda com muita atenção, muita calma. E aí ir respondendo as perguntas aí que o robô vai te fazer. As respostas é só botar número 1, número 2, número 3. Ou seja, referente à tua escolha, correto? Que aí lá no final, eu vou me apresentar. Vocês vão receber a mensagem que o atendimento automatizado acabou. Então, eu tô ali pra atender vocês, tá? Algumas pessoas vão embora e não querem mais continuar. Isso é normal, tá? Isso é uma coisa natural. Eu sei porque tem casos que eu também chego aí num site e tem muita coisa errada. O cara desanima e vai embora. Isso é normal, tá? Então, eu sempre digo, o projeto aí é pra quem tá comprometido. Quem tá, quer mesmo uma coisa diferente. Então, por isso que eu mando tudo esse material, faço esse monte de perguntas. Por quê? Porque lá no final eu vou te entregar um projeto de verdade, tá? Um projeto feito do zero. E por isso eu tomo esse cuidado. O Ronei viu isso aí, tá? Falei com ele várias vezes até chegar na conclusão. E aí a gente fez o projeto pra ele, tá? Então, vocês vão ver que essa T15 aqui é bem diferente das outras que eu já fiz aí. Beleza? Vamos lá. Vamos começar aí. Então, Ronei, tu corta todas as peças, né? Deu 19 páginas coloridas. Todas elas bem detalhadinhas, explicando bem certinho cada detalhe de cada peça, tá? Aqui tá o segredo da caixa. Esse é o mapa. Se tu fizer essas linhas aqui, tu monta tua caixa aí de olho fechado. Então, qual que é o segredo maior? É esse pontinho aqui, ó. Eu sempre falo, ó. Esse ponto aqui é a referência da caixa. Aqui existe uma altura, existe uma profundidade e existe aqui uma outra profundidade, vamos por assim, né? Tem uma medida pra cá, uma medida pra cá e uma medida pra baixo. Esse é o primeiro ponto de referência. O segundo é esse aqui, ó. Que tem a abertura do duto, tá? E tem aqui a altura daqui pra cima, daqui pra baixo. Eu botei várias medidas pra te ajudar. A alça é centralizada, não tem segredo. Aqui é uma rampinha quebra canto. Aqui é a frontal superior, então tem um centímetro de recuo. Esse aqui é o suportezinho da tela. Aqui é uma rampa quebra canto, não tem segredo. É 45 graus, então a mesma medida, né? E aqui é a alça que a gente faz padrão. Tudo bem detalhadinho, tá? Então, qual que é o segredo? Ele faz esse ponto aqui, faz esse ponto aqui, cruza uma linha. Faz esse ponto aqui, cruza uma linha. Depois só engrossa aí um ponto oito, que é a grossura, né? A espessura do material que vai ser utilizado. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Aqui é um ponto oito, aqui também é um ponto oito. Então, resumindo. Fez esse desenho, matou a charada da tua caixa. Aí tu monta ela bem fácil, tá? Eu recomendo fazer dentro e fora, tá, Rony? Fora é o guia dos parafusos e dentro é o guia das peças, tá? Aqui na alça eu recomendo passar uma fresa, uma tupia, tá? Dentro e fora. Pra deixar tudo bem redondinho e não machucar a mão de quem vai transportar aí, tá? Beleza. A primeira peça, então, é essa... O frontal superior, né? Pode ver que tem um centímetro de recuo aqui e um ponto oito em cima, tá? E aqui ela tem uma inclinação. Então, passa a cola branca, mete os parafusos e vamos pra próxima. A próxima é a frente do alto-falante. A frente do alto-falante, eu recomendo tu respeitar essa medida que tá aqui, ó. Pro ímã do alto-falante não pegar na tela, tá? Outra coisa, se tiver uma ferramenta ali, uma fresa e tiver como fazer esse rebaixo aqui, ó. É interessante, tá? Um rebaixinho aí de uns 2, 3 milímetros. Só pra pegar a guarnição ali do alto-falante, tá bom. Outra coisa, toma muito cuidado com essa borda aqui, ó. Onde vai pegar... Onde poderá pegar, né, a suspensão do teu alto-falante. Então, tu corta, testa se o alto-falante entrou normal. Ah, vou usar invertido. Beleza. Toma cuidado na hora de fixar pra suspensão não bater aqui na borda, tá? Isso é um cuidado aí de instalador e do marceneiro. Não tem nada a ver com o projeto. Ok? Cola branca, então. Parafuso e vambora. A próxima são as alças. Não tem segredo, né? Eu sempre digo, é umas caixinhas de... Um cinzeirinho. Ó, é um caixotezinho, né? Uma caixinha quadradinha. Parafusa ela, monta ela, passa bastante colinha com farelo, veda bem e traz pra dentro da caixa. E aí, tu só fixa ali nas linhas que tu fez, nas marcações. Passa agora cola com farelo aqui em toda a caixa, tá? Todas as emendas aqui, passa bastante colinha com farelo. E vamos pra próxima. A próxima é o duto. Vocês podem ver que o duto tá bem curtinho, né? Pode ver que aqui em cima deu uma caixa grande. E aqui é um duto bem curtinho, tá? Isso é característica do falante, tá, pessoal? Por isso que eu digo. Muita gente compra, baixa o projeto da internet e mete os WPU e não toca nada. Por quê? Porque é pra outro tipo de alto-falante. Então, vocês erram nisso aí. Agora aqui não, aqui tem um projeto feito do zero. Vamos lá, então. Bota o duto aí, né? Antes de botar o duto, antes de botar a frente da caixa, aliás, é bom sempre passar aqui uma fresa. Deixar isso aqui bem redondinho, tá vendo? Aqui no duto também, antes de fixar ele, antes de colocar ele aqui. Por isso que é bom assistir o vídeo pelo menos umas duas vezes antes de lá cortar. Antes de montar tua caixa. Porque daí, deixa eu só sair fora aqui e... Porque daí tu entende o que a gente tá falando aqui. Ó, eu vou passar uma fresa, tá? Uma tupia. Não tem. Então eu passo uma lixadeira, uma plane, qualquer ferramenta que tu consiga dar um desbaste e deixar redondinho, tá vendo? Beleza, agora entra aqui dentro, ó. E cola com farelo, tá? Ok. Vamos pra próxima, que é a inferior. Não tem segredo, ó, marcação do reforço, marcação da rampinha. Aqui na frente, marcação do suportezinho da tela. Esquadreja aqui na frente, esquadreja aqui embaixo, passa cola branca e vem com os parafusos. Faz uns furinhos com a broquinha 3mm antes, né? E mete um parafusinho soberbo, Philips. 3,5x40, de preferência da marca Ciser, que é um parafuso bom. Um parafuso que não quebra, tá? Pode arrochar bem pra dentro. Depois tu pode passar uma massinha, lixar e dar acabamento. Agora vem a superior. Esse furo aqui é uma coisa opcional, né? O cliente que sabe se ele vai fazer ou não. Se for fazer o quê? É o centro do centro. Então tu faz uma cruz aqui, um X, acha o ponto de referência, faz o furinho, faz o rebaixo. Aqui é aquele copinho, pra quem vai usar 3-way, vai usar line aqui em cima. Eu recomendo sempre usar um copinho de ferro ou de alumínio. Se usar o de plástico, daí tem que fazer uma gambia aí que eu vou mostrar na próxima, tá? Ó, então veio o suporte agora, o reforço estrutural. Ah, vou usar copinho de plástico. Daí tu vem aqui, ó, e faz um rasguinho aqui que caiba certinho o teu copinho de plástico, pra ele não ter perigo de estourar quando tu bota o peso em cima, tá? É que a gente tá com pressa, galera, desculpa, não dá. Tudo que eu vou fazer com pressa, dá errado, tá? Então por isso que eu digo, quando eu tô fazendo um projeto, eu peço pra galera ter calma, que se eu pressar, até o projeto estraga, tá? Então ali, ó, faz o recortezinho, beleza? Tantinho, certinho do teu copinho. Se for plástico, se for de ferro, de alumínio, nem precisaria essa madeira, tá? Mas eu acho interessante, então põe essa madeira aqui de qualquer jeito, faz o cortezinho de qualquer jeito, porque essa caixa é bem grande, tá? Beleza? Tá, então vamos lá, aqui tá o suporte, né? Ah, o reforço, vai vir, vai parafusar aqui pela frente. Nesse reforço também tu passa uma tupia, passa uma fresa, deixa ele bem redondinho, pra não ter os cantinhos, as esquinas vivas, né? E aí vem, agora vem a próxima peça, que é as rampas, as rampinhas quebra-canto. Aqui embaixo são duas rampas quebra-canto, maiores, e aqui em cima são duas menores, tá? Então tu vai colocar aqui, tudo com colinha branca, bota os parafusos, pega aquela colinha com farelo e vai passando aqui dentro, vai vedando, veda aqui o duto também, vai aqui embaixo, faz uma boa vedação aqui na rampa, e deu boa. Vamos para a próxima, que é a tampa traseira. A tampa traseira vai por dentro, né? E aqui agora a gente faz essas marcações, ó. Então as marcações onde tu vai colocar os parafusos. Colocou cola branca, não esquece de botar todos os parafusos, entra aqui dentro e taca cola com farelo aqui dentro. Vai vedando bem essa última peça aí, pra não ter perigo aí de ter vazamento, tá? Ok, próxima é o suporte da tela. Suportinho da tela, um centímetro, né? Pode vir até aqui, se tu quiser modificar isso aqui, pode modificar, tá? Não tem problema, pode levar isso aqui mais pra dentro, fazer a tela só aqui embaixo, isso é questão de detalhe. Só não pode mexer na câmera aqui e no duto, o resto fica à vontade aí, pode fazer alterações sem problema, tá? Então vem o alto-falante invertido, né? Invertido é o normal, galera, muda nada, tá? Pra fora ele refrigera mais rápido, só isso. E pra dentro tu vai perder, acho que dá 3 ou 4 litros aí que esse alto-falante consome. Virado pra fora tu ganha esses 3, 4 litros. Só isso. Mais nada, tá? Beleza. E aqui tá a tela. Vai colocar ela... Antes de colocar ela, eu recomendo sempre colocar aí uma fita EVA. Passa uma fitinha EVA aqui, onde tu vai botar os parafusos, né? Por quê? Porque daí a tela não faz aquele barulho chato, né? Aquela vibração irritante de tela chacoalhando, tá? Porque é bem chato aquele barulho. Ah, e eu boto tela ortofônica? Daí eu não sei, galera. Eu não gosto, tá? Eu acho que abafa um pouco o som. Eu prefiro só a tela aí com bastante espaçamento ali nos furinhos, se puder, tá? E tem gente que usa assim, ó, sem tela. Tem gente que tira essas madeirinhas aqui, deixa a caixa assim, pinta, personaliza e usa sem tela mesmo. Provavelmente é o que o Ronei vai fazer, porque ele vai usar na casa dele. Então, ele quer mais pra hobby. Isso aí não é muito pra som profissional. Tá ok? Então, tá aí, galera. Mais um projetinho em Playbox feito aí do zero, tá? Vou mostrar o nosso site. Tá acabando o tempo. Esse é o projeto que a gente entrega, o PDF. Tudo bem detalhadinho, tudo bem explicadinho, com várias medidas. Tudo bem objetivo, né? Então, o marceneiro pega isso aqui e ele dá risada. Se ele for um marceneiro, bom, né? Se ele for um charopinho, daí ele já vai correr do projeto, ele já não vai querer mexer. Aqui tá o laudo do desbox, ó, completo, mostrando aí a velocidade do ar, o funcionamento do corne, o corte, o HPF, o LPF. Tudo bem detalhado. As recomendações, cola branca, parafuso. Aqui tem a mensagem que a gente manda aí pro nosso marceneiro que não quer seguir projeto. E aqui embaixo tem as diferenças entre caixas frontais, caixas com horn e aqui as caixas bunny pass. E aqui embaixo, um pouquinho mais pra baixo, tem um vídeo aí de 45 minutos explicando o que a gente faz, como que a gente faz. E aqui, clicando no projetos personalizados, vocês vão ter aí 338 sugestões. Por que sugestões? Porque é tudo feito do zero, galera. Todos os projetos são feitos do zero. Isso eu repito várias e várias e várias vezes. Tá ok? Então é isso aí, meu amigo Ney, muito obrigado. Vai acabar o tempo. Forte abraço, galera. Valeu!